Eu sou o Vlad Oligon, neste vídeo a gente continua no olho É Toninho zoiudo, que quebra a gente faz um layer matilho só pra ir se acostumando com a bagaça Bagaça é o que não falta por aqui Bem, vamos continuar de onde a gente parou E eu confesso que no render eu não fui muito feliz aqui Mas olha, uma coisa que acontece, vejam essa distorção aqui Ela é proveniente dessa refração de 1.33, que é a refração da água Ele, o nosso amigo Sil, sugere que a gente tenha uma refração bastante grande aqui Pra gente ter uma influência desta forma aqui O próximo passo é a gente ligar o Additive Porque a gente quer esse Fresnel aqui, o Specular E podemos diminuir um pouco a intensidade do Brightness Pra gente ter um pouco de opacidade, um pouco de escurecimento na nossa película O próximo passo, vejam que pra um Reflectance A gente mantém o reflexo aqui Aqui tem uma série de formas de a gente trabalhar a refletância Vejam que o nosso amigo do Greysk, que é Gorila, ele remove tudo aqui Ok, vamos ver uma coisa, se eu dou um, vejam o seguinte Como nós estamos com a Reflectance foi alterada das primeiras versões do Cinema 40 Vejam, eu vou dar um Remove de tudo Dar um Add, Backman, ok E vou ter uma Reflectance que era equivalente à Reflectance antiga Ok, e a gente vai vir aqui na... Onde está? Quase nunca me lembro disso aqui, né? Average, não, esqueci Acabei de fazer e acabei de esquecer Aqui, no Texture, Fresnel, é isto Ok? Isto é o equivalente, nas condições de hoje Do que o nosso amigo Silpiu Fil, Silpiu Demonstra no tutorial dele, ok? O próximo passo é criar um novo material Ok? E este novo material Ele vai ser o... Aqui Eyeball Isto aqui vai ser um detalhe interessante, ok? Vejam, eu estou com este objeto aqui Eu posso aplicá-lo na minha Eyeball No entanto, eu não quero vê-lo nos dois lados Então, eu vou tirar o Bolt E vou colocar Front Ou seja Eu não quero que ele apareça dos dois lados da minha malha, ok? Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte No Color A gente vai vir aqui no Texture Criar um Layer E nesse Layer Nós vamos dar A gente pode vir aqui no Shader Dar um Gradient Ele vai fazer isso aqui Porque A nossa orientação Veja Vou clicar aqui no Gradient Muito provavelmente Eu quero ela de baixo para cima E não a orientação Da direita para a esquerda Ok? Vejam o seguinte O ajuste aqui É... A gente vai precisar ajustar esses valores aqui Ok? Se eu abrir meu Gradient Fica mais fácil de eu entender tudo o que eu preciso fazer Ok? Vejam aqui Eu quero dar a cor branca Aqui Eu quero dar uma cor Que o nosso amigo Nosso amigo Phil aqui É... Setou em 255 180 E 150 Ok? E aqui Ele fez uma outra setagem A princípio verde Mas era só para a gente ter O ajuste aproximado aqui O ajuste Correto Vai ser A partir de 83 aqui E 83,5 aqui Ok? O que dá O olhinho quase dentro do... Vejam Eu por minha conta aqui Vou trocar um pouco essa cor Porque eu sei que nosso olho é mais para o verde Do que para o azul Ok? Ele vai ficar um tempo no olho azul Mas por enquanto É isso aí Um dos detalhes aqui Vejam Neste aqui Ele não deixa isso aqui vir a ser 245 250 Ele não deixa isso aqui ser exatamente branco Ok? E aqui Nós vamos fazer um ajuste Ainda talvez esteja muito verde Depois a gente vai ajustar essa cor adequadamente Outra coisa que ele faz para a gente ajustar aqui Vejam Isto aqui Pode ser ajustado Para a gente ter mais ou menos Avermelhado aqui Ok? E ele mantém isso aqui perto dos 75% Ou melhor Ele deixa em 70% Isso aqui E passa essas cores aqui para 180 Não Aqui 120 180 E 180 E 180 Ok? Bem O que nós vamos fazer no layer aqui A gente vê no próximo vídeo Isto é um treinamento Aqui a gente zóia um zóio Zóia aí Se você gostou Não esquece da gente A gente precisa da sua participação Para continuar por aqui Ensino gratuito de tecnologia Eu abraço essa causa Abraço você também